Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Vou te levar pro céu Já que os opostos se atraem E quando o fluxo é perfeito e vai girando feito caos Se eu te levar pro céu A noite não acaba mais Do que nos difere nos aproxima Quando ela exerce o teu poder é minha sina Te contemplar até morrer Ela aprecia o filme em boa companhia Serena interessante é a arte que ela domina Mantém a classe, o equilíbrio é fiel onde for Sou um mero largado que nunca é um diretor Escreta pra beber, mas sabe se forcar Eu só tô deixando e saio sem pagar E ela me faz tão bem Quando cai a noite eu sou o refém E ela me faz tão bem Sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você Pra onde você for Pra que lógica quando se der que é o amor E ela é toda clima sem o meu estresse É um vício, ela propaga bons modos, eu maus princípios E se ela vai de arte eu vou de bike ver uma diferença Fortalece a sintonia Eu detesto a etiqueta, mas eu abro exceção Quando se encontra a química se perde a razão Sendo assim vou desfrutar o teu amor E vou pra onde for Hoje ela me faz tão bem Quando cai a noite eu sou o refém Ela me faz tão bem Sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você Pra onde você for Pra que lógica quando se der que é o amor